Aí todo mundo foi embora E eu tô esperando essa abençoada aqui Porque os carros só cabem todo mundo E não tem outro carro pra vir não É, tem que achar se infeliz Pra lavar essas mãos e essa boca, viu? Sudei mais moto, viu? Parte 1 encerrou agora Vamos pra parte 2 As meninas já foram se arrumar Nós estamos indo se embora agora Vou ficar sem internet agora Só aparece quando chegar na casa lá Nós alugamos pra ficar aqui Eita, cheguei aqui no quarto Capotão É um sono, é um sono, é um sono Cat, Blin Teu aniversário, Cat Ô, meu senhor Tô acreditando, não Volto aqui de pastora Olha como tão bonito hoje Dormiu que roncou, viu, Cat Nós já vamos Por quê, então? Peraí, deixa eu só terminar Meu Deus Eu já tô pronta, né? Menina, como tu tá linda Gostou mesmo? Menina, que poder Amei, viu? Com uma nova mulher E você não tem uma menina linda dessa? Já tá pronta logo cedo Tá, sim Cedo, cedo A festa era 6 horas Ítalo, calma, tô terminando Ítalo, o senhor diz uma coisa Vocês ficam, vocês sabem, né? Não, não, Ítalo Como é que não é pra ela? Longe daqui Uma pena, viu? É uma pena, né, gente? Porque eu sempre sou a primeira a ficar pronto, hein? Arrasa sempre Nem aniversaria Amo vocês Mas É O que temos pra hoje Não tem condição, não, gente Esse tempo todo, hein? 10 minutos O Léo tá rastrando a Paula sozinha 10 minutos Tá bom Cadê a coxinha? Não deixaram entrar lá no banheiro dela, não Ó, que legal Todas quase prontas Incrível Incrível, hein, Gui Eu tô amando, gente Sério Tô pronta aí É esse look que tu vai? Amigo Ela não tem look Mas tá bonito, menina Tu não tem roupa, Deus do marido? Ela é melhor que eu deixasse um carro Não acredito nisso, não Mas tá bonito, mulher Pelo menos tá na cor, mulher Bela Tá lindo, tá na paleta Tá ótimo Deixa ele filmar Esse look tá tão lindo Eu acho que eu até postar um feed Só com você Tô brincando, mulher Tô, meu amor Minha maninha, bem coisa de gala, né Pelo menos ela tá linda, né Eu e ela estamos assim, né Ela tá babando pra poder Dando mais pra fazer o cabelo dela Meu cabelo já tá prontinho Vai fazer aqui atrás o quê? Mais nada, né Mulherzinha E o que foi que aconteceu aqui? Deslândia Não Deslândia pelos cachos bem direitinho E ela não fica assim com o cabelo De novo, não ficou quieta Eu prefiro natural E fica natural Não, natural não Ela fez os cachos E você desmanchou Porque no cabelo Não tem o vestido que eu tava mais cedo A parte de dentro A parte de dentro Aquele vestido de banho Isso é um Ela tá vestindo num forro, ué Isso é um forro de um vestido Ela tá assim, ó Não, Dona Não, eu elogiando o look Olha aqui Olha aqui Olha aqui Mas como tá Menino Olha aqui atrás o nome Estite E as vestidas E o quê? Olha da Disney, meu amor Foi da Disney A mamãe comprou na Disney E trouxe o resto Chegamos Tá tudo muito lindo Ela tá com o olho fechado Ela vai abrir o olho agora Que tamo chegando Bem aqui na frente Tá tudo muito lindo É filmmaker É fotógrafo É tudo Falta só um pouquinho Pra eu não abrir o olho Só um pouquinho No já Você abre o olho Eu espero que você goste, tá? Um Dois Três E Salve Bora ver Olha o tanto de câmera ali 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 Tá linda, não tá? Tá uma princesona, vai falar que teu irmão vai Vou usar uma princesona Oh Deus, dá um presente, é dois Esse aqui é um pequeno Vou guardar Vai falar que teu irmão que eu vou mandar guardar esse aqui Eu sei, eu sei, eu sei que ela é a moça Olha o tamanho desse bonecão Olha o tamanho desse bonecão Que coisa linda Não, faz isso não, quero agora não Olha a cara desse bonecão Um minuto de festa, nós vamos trocar de roupa Afirra foto com minha filha Vamos meu amor, eu tô pronta pra tudo Tô só sem dormir, mas Acho ajuda Eu tô só sem dormir, mas Nada que uma dózinha de cana não resolva No um, dois Vou aqui botar Eita, meu irmão, eu tô contestando hoje Vou botar aqui a parte de baixo Pegar o boné do street, botar uma crocs do street E vou tirar aqui a parte de baixo Eu chego já aqui no um, dois Aí eu vou indo pra festa, saio do banheiro e ó Tu não vai ter aquela roupa curta que eu vi na tua bolsa não, né? Tu viu como? Eu fui conferir a escola, todo mundo, né? Mulher, o que é que é que é? Tu sabe, né, que agora ela só vai mandar assim, ó Para, meu irmão! Para, meu irmão! Para, meu irmão! Por quê? Porque para, ela tatuagem, quer mostrar, né? Acho que é claro, a sofridão pra quem? Só com roupa curta, então ela vai mostrar Tá linda com esse vestido, Camila Não, mas isso aqui não é minha vibe não Minha vibe é outra, olha a minha vibe qual é, ó Acha lindo E às vezes eu tô assim E às vezes eu tô assim E hoje eu tô assim Ó, eu recado Eita, ainda tirando foto, menina ainda Minha filha quer tirar ou quer parar já? Eu quero tirar, eu quero tirar Eu quero tirar, eu quero tirar minha perna Pois vai, ajuda, Raíssa Tira ela Chega de clique, né? Chega de clique, né? Filha, minha filha Eita, eita, meu Deus Eita, o vestido quer Pronto, tirei vocês do sufoco Mas meus filhos Eles não gostam desse negócio de foto Desse negócio de Negócio deles é Tá pulando aqui dentro Dessa água Botando um brega Mexendo o rabo Comendo E aproveitando a vida Aí o povo vai sufocar eles Pra que tirar foto com o mundo Gente, eu tive que implorar ela Pra tirar com a mãe Pra tirar com todo mundo Porque se não, a mãe não tirava não, viu? E aí Minha cachaça vem no copo do Instinto, que coisa fofa Ô besteira Meu Deus, tava onda hein Quando eu fiz tatuagem aqui assim, eu comecei Eita, eu não comi um monte ali camarão? Ei, deu desinteria, vou cagar Cuidado, se liga aí na vida, viu? Eu não sei que invenção eu fui colocar Aliás, eu sei Eu coloquei esse negócio de tirolesa Que eu vou saber nem se tava lá no nome direito Porque era mais cedo a fecha, era pra ser 6 da tarde Era uma coisa de pegar no resto do sol Até eu esqueci que isso aqui tava funcionando ainda Porque a gente atrasou a fecha todinha E eles vão, se eles for Se vocês for eu vou também, viu? Vamos então, por favor Vai, vai, um de cada vez Vai, 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 vai Minha cachaça tá pesada também desse tanto não E aí, vai, 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 vai Então, por favor, vai, 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 vai Vamos lá, vai, vai, vai Eu nunca dei, mas é muito bom. É difícil de tudo, viu? É difícil de tudo. Está cada vez mais mais bom. Deixa, deixa aí. Não é não, viu? Essa é a música de... Não vai, não. Vai, Catelyn, vai, Catelyn, vai. Vai, Catelyn. Meu Deus, que loucura é essa? Eu disse que ia lá, mas não vou, não. Vai, Catelyn. Eita! Vou por essa, Catelyn. Será que vai molhar? Não foi, então. Molhou, não. Não foi a outra, hein? Eu vou. Sem molhar, eu vou. Ó, virou um evento aqui. É, eu e o Tia agora. Meu Deus. Eu tô tecido. Esse é meio de altura, mas não vou. O que foi isso? Bora tomar uma fila aqui do nada, hein? Olha que furaço. Onche, onche, onche. Melhor ajudando a trânsito, né, Cavalher? Não é. É, então elas pegam nos pontos fracos, né? Meu Deus, quer de bling? A fila continua aqui. Já chegou aqui, Camila? Ai, uma aranha. Meu Deus. Oi. Uma garanguijina. Olha que fracassado. Tchau. 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 Eu não tô acreditando que ele vai nisso, não, gente. Vai, vai! Vai, meu papai! Tô chocado com o Bolota. Bolota vencendo, me desepico no cachaça. Com a cachaça dá uma coragem, dá. Aí eu vou também. Não tem perdida, não. Ai, meu Deus! Ele vai disparar todo, ó. Vai, não. Chegou, graças a Deus, eu venho. Aê! Cuadadinho! Chama no peduça! Pedro Sampaio! Vai! PANCATO! PANCATO! Aveira! CIDADE! Abertura! PANCATO! PANCATO! Deve ter masjado. PANCATO! Vai começar Cinco Quatro Eita Três Dois Vai, Ké 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 Vamos colocar devagarzinho E aí a gente consegue comer em paz E depois eles vêm botar Já Cada um com seu bom prato Um já terminando Outro começando Eu tô aqui Esperando que ele tenha mais espaço pra terminar Porque isso aqui na minha terra chama fartura Eu digo fartura, diz o quê? Tá no truque, viu? Onde? A... Onde? Onde? Ele parou e voltou agora? Onde? Onde? Ele tava falando com a mulher Do negócio da comida e do bebida Deus tá vendo? Deus tá vendo? Deus pode cobrar? Jura por Deus, Té Jura por Deus? Eu vi ele parando, pô